O primeiro dia retornando para o norte do Brasil, tá aqui a garbosa, estou aqui no posto Ipiranga, no centro, 5 e 25 óleo diesel aqui, eu podia ter falado o litro dos diesels, né, pra vocês, né, guerreiros? Tá, tudo bem, vou falar agora, tá? Primeiro abastecida voltando, 5 e 25 aqui em Camboriú, olha quem tá aqui, ele mesmo, você vai pro seu chilelo? E essa camisa bonita aí, você armou ela onde? Lá no shopping, na loja do shopping, já foi atendido já, já foi ou vamos buscar um negócio lá bem? Lá no shopping, na loja do Palmeiras, top hein? Fala pro pessoal que você tá bem, ó, vamos botar uma querosene aqui na garbosa de novo, Você não me fez uma dessa dela, hein? Olha lá na sala, peraí que eu vou terminar o vídeo, papai, peraí? Peraí, mamãe, peraí, 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 cuidado, você não quer ter esse tanque, hein? Vou o dedo na porta ali, vamos lá, guerreiros, vira uma mão, E aí, mamãe? Bom, vamos colocar lá agora, naquela última abastecida pra cá, rodou, vamos ver o KM, o KM, deixa eu desligar o farol, rodou, vai rodou, 149.2, total 310.856, 149. Na primeira lapada o senhor pode parar, na primeira estravada aí, então como andou 150km ali, vamos arredondar assim, não andou mais, né? Não, pode, tem que caber uns 15 litros aí, hein? 15 litros? É, uns 15 litros. Vai caber 15, é, tem um litro da querosene, vai caber um quê? Deixa um pouquinho aqui, ó, por causa a caneta caiu dentro aí, ó, deixa um pouquinho ali pra garantir, pra não ter problema. Vai que você que tenta derramar tudo e a caneta desce junto, aí bagunça o coreto, então deixa aqui, ó. Vamos ver aí, que deve dar uns 16 litros, 17, vamos ver se eu tô bom de conta. 17 litros por aí, 15, 5,25, 17, 18, 19, mais um 20, já foi 20. É. Tá bom. 23,8, mais um litro, 25 litros. Bate aí. 165 dividido por 25. 6,6. 6,6? Eu zerei em algum lugar, então tá errado. Não, beleza. E aí, eles, alguma coisa aconteceu com isso, não pode ser tão, cadê tão bonito assim não, mas tá bom. Vambora, não dá nada não. E aí, eles, então, escolhi esse posto que eu vou abastecer. Se fosse que eu vou abastecer, cês tão vendo? E o que acontece? O que acontece? Movimentado pra caramba, mano, muito movimentado. Essa parte de carro baixo aqui. E aí, eu falei, deve vender bastante óleo de iso, vamos pôr aqui. Só que deu 22 litros, mais um de que 200 e 23 litros. A média, 25 litros, a média é muito alta. Não sei se ela tem muita subida, onde eu estava. Mas, enfim. Uma bomba, não sei. Bom, o posto de bandeira. O posto parece muito bom aqui, inclusive. Agora, vamos descartar essa abastecida aí, beleza? Quem estiver anotando aí, vai anotando. Coloca essa litragem aí. Vamos ver no final, a média, a final, a zona da garbosa, beleza? Bora lá. Então, guerreiros, é isso aí. Vocês acompanharam agora essa abastecida meio sinistra aí da garbosa. E estamos indo pra Blumenau aqui, que a gente vai passar ali, nas fábricas de roupas, esses lugares, certo? Muito bem. E aí, estamos na cidade aqui, se eu não me engano, o nome dela é Gaspar. Eu não vi exatamente o nome desta cidade. Aí, chegamos aqui, tem uma igreja aqui, que tem um calçadão. Quem for da região aí, informa o nome da cidade. E eu falei, vamos parar pra tirar foto aí. Tem uma ponte top aqui, ó. Olha aí, tem um riozão aqui, legal pra caramba. Tá vendo? Tem um riozão aqui. Chique show. Chique show. E ali, a ponte, ó. A ponte. A ponte é ali, né? E aqui é a igreja. Olha lá. Olha que sensacional aqui. Olha lá em cima. Chique show, não é mesmo? Chique show. Não tem um lugar pra gente cruzar aqui. Vamos cruzar aqui na faixa. Tem uma faixa aqui, vamos na faixa. Vamos na faixa. Olha só. Netão, você não vai lá em cima, Netão? Falei. Olha o apresentador MIG ali. Vamos ver. Vou lá perto. Vou lá perto. Lá perto eu vou. E olha o que eu achei legal aqui também nessa rua. É o seguinte, ó. É paver na rua. Você tá vendo? Ó, daqui pra ali tá asfalto, né? Normal. Mas aqui tem um trechinho aqui, ó. Dos mil, uns mil metros aqui, ó. Eu vim de lá. Tô vindo de lá. Vire à direita na ponte Ercílio Deque. Tô vindo aqui, ó. Rua de Paver. Legal pra caramba. Fica aconchegante a cidade com essa rua de Paver. Beleza? Ó, tocou o sino. Sino pequenino, sino de Belém. Vocês tão animados, hein? Olha aí. Netão, sobe aí, Netão. Pra gente ver se é subindo, Netão. Ah, eu não vou subir não, hein, guerreiros. Que rodão aí. Você vai tá aí, guerreirinho? Você vai tá aí? Eu vou mostrar a garbosa. A pessoa quer ver a garbosa. Olha a garbosa lá, ó. Olha a garbosa lá. Beleza? É isso aí. Guerreiros, eu digo pra vocês. Viagem de carro, a gente demora um pouco. E olha mais uma coisa aqui. Você tá vendo essa foto aqui? Esse cenário aqui. Aqui é a rua onde eu tirei a primeira foto quando eu comprei a garbosa. Olha a foto na tela aí. Tá vendo? Tinha calha ainda, os tribos estavam brancos. Os pneus não eram esses. Seca a porta, obviamente. Então foi bem aqui, ó. Parei aqui. Eu comprei nessa loja, ó. Comprei nessa loja aqui, ó. Comprei aqui nessa loja. Em Blumenau. Tô em Blumenau. Comprei ela aqui. Tirei essa foto. A primeira foto após ter pego o recibo. Beleza, guerreiros? Então, olha que interessante. A gente tava indo por aquela rua ali, ó. A gente tava indo por aquela rua ali. Falei, não, foi aqui que eu comprei. Eu dei a volta na quadra. Parei aqui pra fazer a foto. Registrar esse momento aqui. Show de bola? É isso aí. Vamos lá, então. É, guerreiros. Agora a parte chata das viagens de férias. Visitar shoppings de fábrica. Lojas de fábrica. É brincadeira, né? Tamo aqui em Brusque. Santa Catarina. Vocês viram o túnel que nós passamos agora, hein? Pois é. Será que eu tava olhando aqui, ó? Ó, na promoção. Tá vendo? Tudo na promoção aí, ó. E aí, a roupa de promoção. Até o manequim. Até a promoção fica bonito, né? Agora vai você colocar isso aí, vai. Impressionante. Mas é isso aí, vambora. E aí, ó. Rádio Patroa. Querendo comprar roupa. Então, vambora. Guerreiros, por essa casa aí, vocês imaginam onde eu estou, né? Sim, estou em Blumenau. Passei dois dias aqui, Blumenau e Brusque. Nove, dez horas da manhã agora. Parei aqui nesse posto pra abastecer. Vamos ver a quilometragem que deu, que fez o caminhete agora. Ó, dezessete ponto quarenta e seis. Certo? Dezessete ponto quarenta e seis litros. Dezessete ponto quarenta e seis. Eu coloquei aquela querosene, né? Cancei de Joinville. Cento cinquenta e oito ponto três. Mais dez por cento. Seria dezesseis litros. Dezesseis quilômetros. Cento e sessenta. Cento e setenta. Divido de cento e setenta aí por dezessete. Dezessete ponto quarenta e seis. Cento e setenta. Dividido por dezessete ponto quarenta e seis. Nove ponto sete. Nove ponto sete, guerreiros. Estou aumentando os dez cento da garbosa. Vocês viram aí? Dez por cento. Dez quilômetros por litro. Fazendo aí dez quilômetros por litro. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Uma hora o tanquinho enche mais, outra hora enche menos. Beleza? Estou indo agora aqui no último lugar ali para a Rádio Patroa. E aí depois nós vamos pegar, pegar subindo, né? Para o norte. Hoje, terça-feira, dia quatro. A gente começa a voltar. Aí passar em Sorocaba, no encontro. E assim, beleza? É isso aí. Então, guerreiros, é isso aí. Estamos aqui na Vila Germânica, em Blumenau. Agora vocês estão vendo uma coisa legal aqui, porque até agora estava só em shopping. E aí o tal do shopping não dá, né? Vamos falar a verdade. O tal do shopping, para nós, não dá não, né? Olha que interessante aqui, guerreiros. Vila Germânica. Olha só a arquitetura aqui. Então, vocês estão vendo aqui, ó. Como já diz o nome, Vila Germânica. Você bate o olho e você vê que aqui remete à Alemanha mesmo, né? Porque o nome germânico significa alemão, né? É um nome que caracteriza coisas alemãs. Então, você vê os vestimentas, cores com a bandeira da Alemanha. Aqui também, ó. Deltzschelands. Acho que, se não me engano, em Alemanha é inglês, não é isso? Ou em alemão mesmo, né? Deltzschelands. Então, guerreiros, aqui, ó. Estamos com os enfeites natalinos. Tá vendo ali, ó. Feliz Natal. Chique show. Esse paver fica chique, né? Fica muito bom, não é isso? Olha aí, guerreiros. Então, eu tô mostrando pra vocês as vantagens de viajar de carro. De avião. Dá pra fazer isso, né? Até não dá. Mas eu tô em Blumenau, já tô em outra cidade. De avião, geralmente, você sai da cidade do ponto A para o ponto B. De carro, você vai no ponto A, B, C, D, F, G, H, I, J, vai até o X e o Z. Vai todo o abecedário de pontos. Entendeu? Essa que é a vantagem do carro. Demora mais. Mas é mais style, né? É mais... Você viaja com classe, não é isso? Então, vamos lá, guerreiros. Mais um dia na Espeção da Garbosa, Vila Germânica, em Blumenau. Mais um dia na Espeção da Garbosa, Vila Germânica, em Blumenau. Mais um dia na Espeção da Garbosa, Vila Germânica, em Blumenau. Um dia na Espeção da Garbosa, em Blumenau. Música Então é isso aí guerreiros, Garbosa está aqui E aqui estamos nós na Vila Germânica Como vocês já mostrei pra vocês Vila Germânica Tem um cantor ali Eu não sei se ele canta em alemão Ou ele canta aqueles Aqueles, como é que é? Enrolei, sabe? Aí ele manda no No teclado, né? Aí tem a versão que é música, não sei Que nem aquele Cleif Halberd que tem aí no YouTube Tem um Aquelas mesas todas bagunçadas Então Então, como eu falei pra vocês Agora Estamos aqui em Blumenau Rádio Patroa Aqui nas lojas Comprou roupa, comprou camisa, calça, isso aqui E boletão pra babá Rapaz E não, interessante Ontem Eu estava lá em Brusque Lá em Brusque Num desse shopping de fábrica Aquelas coisas E o inscrito chegou Estava até no banco do carona Sabe quando você está deitado ali Toda aquela Eu tinha acabado de acordar Daquele cochilo da tarde ali Que eu falei Eu vou lá dar uma cochilada à Garbosa Não aguento não É muita pressão pra mim Ficar no shopping desse E aí ele chegou Olhou assim a Garbosa Ô, você que é o netão? Falei, eu mesmo Aí tal Trocando ideia ali Falando de caminhonete e tal Deu um chaveiro pra ele Uns seis inscritos já me viu aqui Uns Algumas pessoas olham Não sei se fica na dúvida Outros Esse foi lá no shopping Teve um outro Teve uns três Lá nas praias Teve uns outros em Camboriú Enfim Mas tá legal Tá legal Falei, rapaz, olha O pessoal tá reconhecendo o netão Agora não sei se reconhece o netão Ou se reconhece a Garbosa, né? Então é isso aí, guerreiros Vila Germânica Ponto turístico Aqui de Blumenau É... Tamo fazendo aí a... Almoçamos aqui nesse restaurante Vila Germânica Comida regional alemã Como não podia deixar de ser E vamos seguir viagem Vamos... Vamos seguir o... Viagem não Segui o turismo agora Vamos ver algum outro lugar aí E hoje à noite Acho que eu vou encerrar esse vídeo Que eu tô gravando ele Desde que tá saída de Camboriú Eu vou ver certinho Que eu faço um vídeo hoje Da edição Garbosa Beleza? Então vamos Sabe onde eu estou agora? No Hotel 10 Olha aí Hotel 10 Eu falo pra vocês Que é muito bom esse hotel, Guedes Olha só Eu e a Rádio Patroa Vamos ficar aqui Tem uma mesa aqui Pra mim fazer Os vídeos do... Da Expedição Garbosa Tá vendo? Olha que beleza o Hotel 10 Acondicionado Tem um módulo aqui Com móvel Frigobar Olha o frigobar ali Tá vendo? Então E deixa eu mostrar pra vocês Na janela Sabe quem tá aqui na janela? Quem? 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 Ela mesmo A Garbosa Olha a Garbosa aí Aí como o vidro tá na frente Tá uma chuva, guerreiros Uma chuva Olha o tanto de gente que tá chegando aí Olha o tanto de gente chegando Que elas são, Netão 5 horas e 8 minutos Estamos em Joinville Hotel 10 de Joinville E eu parei aqui A Garbosa ficou bem na janela do meu quarto Consegui Olha só que beleza O que acontece? Uma chuva como essa aí Cês tão vendo aí Pegamos ela de Blumenau Até chegar aqui Eu vim a 20, 30 por hora Eu não O trânsito como um todo Eu não chegaria Em Eu não conseguiria chegar Em Curitiba Onde eu precisava Do DJ Pra casa do Do Silveira Amanhã dá pra chegar Aí eu falei Já sei Vamos No meu vídeo tem até o 10 Vamos dormir lá E aí amanhã A gente vê Onde vai parar Amanhã Ele tende a chegar em São Paulo Como eu tenho um primeiro Lá em Osasco E vou lá pra casa E vou lá pra casa dele Amanhã Tem que visitar ele É minha tia Enfim Vou lá visitar ele E na sexta-feira Pra eles não chegar na casa do Dinos Beleza, queridos? Então é isso aí Então é isso aí Então desta maneira Com a Garbosa aqui Incrivelmente Nevasicamente branca Deixa eu ficar Do que fazer um cruze dela Aqui Ai Aí É um cruze dela Aí né Então desta maneira Nós encerramos mais um Dia de Expedição Garbosa Deixa eu ficar aqui Se não Vai ficar escuro Se eu ficar contra a janela Beleza, queridos? E aí Bulmenau, Brusque Conheci um inscrito Mas um inscrito apareceu Estamos aqui no Hotel 10 Show de bola, café da manhã excelente Camas confortáveis, limpas Eu falo pro pessoal, vou falar pro Hotel 10 Pra você me patrocinar, vai me fazer essas expedições Todo ano na expedição Mas no final a gente senta Fazendo um balancete, beleza guerreiros? Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo dia da expedição Garbosa, se Deus quiser E aquele abraço